Menina, quando a noite vier Entropar sua vida, destruir seus sonhos Menina, quando o tempo está Perdida sozinha, marcando seu destino Linda menina Seus olhos podem brilhar sem mentiras Sem ter que doar sua pureza Seus sonhos de amor Há uma outra mulher que menina Sobre um dia viver sua sina Criar o Filho de Deus para todos Libertar 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 Não chore linda menina Mas clave sem ser sã Não chore linda menina Mas clave sem ser sã Não chore linda menina Mas clave sem ser sã Não chore, linda menina, mas clame sem cessar Ave, ave, ave Maria 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 Ave Maria